Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu vim aqui para falar sobre uma coisa muito legal chamada música corporal. Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar no grupo Barbatux? Pois é, eles são uma grande referência para mim. E eu vou contar hoje para vocês o que é a música corporal. A música corporal é provavelmente a expressão mais antiga inventada pelo ser humano. Ela proporciona o instrumentista e o instrumento tornarem-se um só, pois o corpo é o centro. Nós batemos palmas, estalamos os dedos, localizamos o caminho e tudo isso fazendo conexão a um código de comunicação ou simplesmente para a gente fazer música pelo prazer. Vocês sabiam que em cada região do mundo existe um sotaque expressivo da música corporal que ajuda a identificar o seu povo? Temos alguns exemplos no Brasil e no mundo desses sotaques expressivos que representam a música corporal. No Brasil temos o coco, o fandango, o chachado, na Espanha temos o flamenco, na Indonésia o ketchá, na África do Sul o gambo dance, entre muitos outros sotaques. A gente pode entender a música corporal como toda forma de produção musical que utiliza a voz e o corpo. E estes são elementos para a expressão da musicalidade sem a gente precisar de um objeto ou de um instrumento. Cada um de nós possui a sua própria sonoridade. Neste vídeo eu vou ajudar vocês a encontrarem novas formas de produzirmos sons com o nosso corpo. Onde que está o Tum? Nós vamos então começar com os sons das mãos. Vamos lá? Primeiro a gente vai começar com a nossa palma mais aguda. Agora eu vou transformar a minha palma num som um pouco mais grave. Essa palma que eu fiz se chama palma concha. Agora eu vou transformar as mãos em estrelas. E essa é a palma estrela. Viram que legal? Quantos sons que as mãos podem fazer. Agora eu vou transformar as minhas mãos numa flecha. Vai juntar os dedos assim, ó. Ó. Vai mandar pra frente. Quer ver? Dois dedinhos. As costas das mãos. As costas das mãos. Vou mostrar um que se chama copinho, ó. Você faz assim com a mão, mas não fecha ela inteira, ó. Você deixa ela com um buraquinho. Certo? E ó. Eu geralmente bato aqui, assim, ó. E ele faz um som de copinho, um poquizinho. Viu que legal? Agora, estalos dos dedos. Quem não consegue ainda fazer, às vezes pode substituir por este som aqui. Mas, isso aqui, ó. É só treinar. Eu não consegui estalar com essa mão aqui. Eu treinei, treinei. Que eu consegui. Agora, a gente vai juntar as mãos com a boca. Façam essa cara aqui, ó. Vocês vão ver que a pele da boca vai ficar soltinha ali. Porque a gente vai esticar. E ela vai ficar soltinha. Esticada, mas soltinha, ó. E aí, a gente bate a mão na boca. Pode bater aqui do lado também. E vocês viram que com o formato da minha boca vai ou ficando mais agudo ou vai ficando mais grave. Este aqui, ó. Vocês, ó. A gente geralmente junta as duas mãos assim. Mas, a gente vai descer uma mão. E vai ficar um triângulozinho ali, ó. E aí, o arzinho daqui eu vou mandar para dentro da boca. E aí, o arzinho daqui eu vou mandar para dentro da boca. Tem um outro som que é muito legal e esse tem que treinar bastante também. É a gotinha. A gotinha você usa também as duas mãos fazendo o triângulozinho. E a boca vai fazer de conta que está falando ui. Só que a gente finge. E a gente empurra o ar que está dentro da boca para fora. E ao mesmo tempo vai bater as duas mãos, mandando o arzinho para dentro da boca, ó. Ó. Agora vamos fazer só a boca. Língua. E outros sons que a gente pode fazer com a boca, né? Inclusive, cantar. Porque a voz faz parte da música corporal. Ó. O peito. A barriga. As pernas. As canelas. E os pés. E agora, nós vamos fazer uma percussão corporal para acompanhar a música Tanto Tom, de Elô Ribeiro, do Barbatux. Eu criei um jeito mais simples de se fazer, para todo mundo conseguir executar e tocar com o seu instrumento. Vamos aprender? A música Tanto Tom, ela tem um compasso ternário. Então, vamos ver como vai ficar isso tudo no corpo. Essa música, a gente vai fazer ela praticamente inteirinha de um jeito. E somente no refrão que fala do... É tanto som que tudo tem. Nessa parte, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, vamos aprender? Vai ficar assim, ó. Tom. Outro pé. Então, primeiro é... Tum. Tá. Tá. Tô. Tá. Outro pé. Tum. Tá. Tá. Tô. Tá. Tum. Tá. Tá. Tô. Tô. Tá. Tum. Tá. Tá. Então, a gente faz três vezes. Tum. Tá. Tá. Tô. Tô. Tá. E uma vez. Tum. Tá. Tá. Olha só como fica. Um. Dois. Três. Tô. Tô. E voltou. Tô. 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 A parte do refrão vai ficar assim. Tum. Tum. Tac. Tá. Quê. Tô. Co. Pá. Pá. Tum. Tum. Tô. E a gente pode se movimentar. Tum. Tum. Certo? Quero ver vocês fazendo isso aí em casa Agora eu vou mostrar pra vocês Um trechinho De como fica a percussão corporal Em cima da música do Tanto Tom De Elô Ribeiro Começa a escutar o seu rio Ouvir bem, desce os olhos, respira o meu Ouvir bem, a dor que mudou o meu Ouvir bem, tua dor que mudou o meu Ouvir bem, tua paziana Nós fomos sempre a juntar Vem e solta, bom e solta Mais a mão no pai, o senhor pai É tão bom o livro de mim Vem na memória de mim Tchau, tchau.